Ok, então mais uma solicitação que eu vi no grupo do Facebook, né? Alguém perguntou, alguém sabe o comando para pegar intervalo de time frame candle no profit chart? Vi o bar interval no manual, mas ele não tem no profit chart, é verdade, né? A gente já conversou a linguagem do profit chart, é uma versão bem rudimentar da linguagem original. Então, o que a gente pode fazer é criar o nosso próprio bar interval. Então, vamos programar aqui e entender o que dá para a gente fazer. Então, vamos criar uma variável, vamos chamar p de periodicidade, vamos salvar do tipo real, vou pôr aqui início, fim. O que a gente vai fazer? Nessa variável p, a gente vai dividir 1440 por essa função chamada rs bars per day. O que ela faz? Ela retorna o número estimulado de barras em determinada periodicidade. O que isso significa dizer, basicamente? Ela retorna o número de barras num dia, mas não é um dia operacional, no sentido, não é no horário que o mercado está aberto, por exemplo, das nove às seis, né? no futuro, ou das dez às cinco no mercado de ações. É realmente 24 horas, é um dia, né? Contando 24 horas. Por quê? Porque cada... Diferentes países podem ter diferentes horários de operação, né? De abertura de mercado. Então, basicamente, o que isso significa dizer? O que a gente pode fazer com essa informação? Bom, se você pensar aqui, 24 horas, né? São vezes 60 minutos, são 1440 minutos, você pode pensar, então, se eu dividir esse número pelo número de barras que ele me quiser, eu posso, então, descobrir em quantos minutos, né? Então, por exemplo, se eu dividir por 96, o que que é isso? 15 minutos. Por quê? São 96 blocos de 15 minutos, né? Então, da mesma forma, 15 minutos vezes 96, são 1440 minutos num dia, né? Então, se a gente dividir aqui por RS a gente pode pegar esse valor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou plotar aqui, pra gente ver o que que tá acontecendo, eu vou salvar, vamos inserir esse indicador, função periodicidade, por uma nova janela. Então, veja que eu tô num gráfico de 15 minutos, né? Ele me retorna o valor 15, se eu for pra um gráfico de 30 minutos, né? 30, 2 minutos, 20 minutos. Coisas a se observar. Travado aqui. Dependendo do número que você usar, né? Você tem que entender que números quebrados, né? Você não consegue ter, necessariamente, o número exato de candles, né? Num período de 24 horas. Então, por exemplo, 7, o cálculo que ele retorna seria 7,02. Ou então, se eu for ainda mais, né? Números acima de 60 minutos, e se eu acabar usando alguns valores quebrados, então, por exemplo, 168 minutos, ele já me retorna um valor que não é consistente, né? Então, assim, é só ficar atento, né? Eu acho que ninguém vai... Eu nunca vi ninguém operando em gráfico de 168 minutos. Mas é só importante saber, né? Essa limitação do próprio cálculo aqui, né? Mas então, pra valores mais comuns, né? Que eu acho que todo mundo usa, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, né? Não vai ter problema nenhum. Então, até períodos mais pequenos, né? 2 minutos, 1 minuto. Então, e o que você pode fazer com isso? Basicamente, você pode criar uma função, salvar nesse arquivo, como eu fiz aqui, e chamá-la toda vez que você precisar, né? Uma função externa. No curso, eu tenho aula especificamente sobre funções externas e internas, onde eu explico como referenciar funções, né? A partir de um outro código. Então, você precisa ficar reprogramando isso toda vez. Você programa uma vez e chama a função, assim como a gente chama qualquer outra função aqui, né? Basicamente, é isso. Basicamente, a gente está criando a nossa própria par interval, né? Com suas próprias limitações, é verdade, mas ainda assim, né? Eu acho que para 90% dos casos, dá para ser usado, né? Ou então, você pode usar como uma função interna, né? Eu falo isso também no curso. Você pode criar uma função separada do seu código de execução, no mesmo arquivo, onde você pode chamar quantas vezes você precisar. Então, vamos supor que dentro daquele código, você precise várias vezes esse cálculo, né? Ao invés de ficar copiando e colando o mesmo cálculo no decorrer do código, você cria uma função que ela não é externa, porque ela está no mesmo arquivo, mas ela está separada do seu código de execução, né? Isso ajuda em performance, né? Porque você tem que imaginar que cada vez que o computador tem que recalcular alguma coisa, ele sofre com performance, né? Então, às vezes, você pode usar uma função, né? Para ser chamada e armazenar numa variável, né? E reutilizá-la, enfim. Tem algumas formas de fazer isso, né? Mas é isso. Só para mostrar que a gente pode criar a nossa própria bar. Então...